Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 25 de janeiro de 2023, feriado na cidade de São Paulo, mas a nossa querida B3 opera normalmente aí no dia de hoje, tá bom? No cenário internacional, China também em feriado e, apesar da cidade de São Paulo, como eu já disse também em feriado, a B3 vai operar normalmente. Vamos ver como vai estar a liquidez, né, galera? O Japão subiu nesta quarta-feira pelo terceiro pregão consecutivo, subiu menos, estava subindo perto de 1,3 ou 1,4%, subiu 0,27%, 0,35%, aliás, limitado a 27 mil pontos, mas o Japão robusto aí. O que está fazendo o Japão subir bem são as empresas que fornecem componentes automotivos, galera, que está muito demandado esse setor aí. O futuro dos Estados Unidos opera em baixa agora e a perspectiva é nos balanços que vão vir com resultados modernos das empresas aí que soltaram. Vamos ver, né? Vamos ver, principalmente as empresas de tecnologia. E dia de agenda vazia no calendário econômico, nada de muito relevante, a não ser o estoque de petróleo meio dia e meia, mas também petróleo operando entre 80, 86 dólares, está tudo regulado, não tem nada de anormalidade, não deve ser isso que vai balançar o mercado, tá bom? Então vamos às bolsas aqui, ó. Japão subiu 0,35%, como eu disse. Na China, feriado, a última cotação do Hang Seng foi em 1,82, o Xangai 0,76, mas isso está em feriado agora. Os futuros dos Estados Unidos operando levemente no negativo, o S500 0,67, o S30 0,47 e o STEC 100 1,15% de queda em a Nasdaq Futuro. E na Europa também operando em negativo 0,47%. O petróleo WTI subiu 0,25% e o Brent 0,12%. Mas estão operando 80,33 dólares e 85,24 dólares, respectivamente, o WTI e o Brent, tá? Nada de muito significativo aí, normal, em relação ao petróleo. E no calendário econômico, como eu disse, tem estoque de petróleo meio dia e meia, mas num cenário de normalidade, não deve ter balanços em função disso, tá bom, galera? Então, eu sou o Marcelo Campos, esse foi o resumo da ópera Balança Mercado! Balança!